Boa noite pessoal, tudo bem? Tô dando uma parada aí no passo a passo de introdução Vou entrar em uma parte um pouquinho mais avançada Pra passar aqui pra três amigos meus que estão com dificuldade, tá bom? O tema do vídeo de hoje é Lucrando com Fibonacci Fácil, rápido e qualquer um pode fazer, tá? Essa imagem que eu deixei aqui foi de um vídeo que eu... De um gráfico que eu fiz ontem, eu acordei hoje Olha como que deu certinho, tá? Eu vou passar pra vocês na prática e de repente mais pra frente Eu faço o que é o Fibonacci mais detalhado Mas agora é na prática, tá? Aviso, isso aqui nem um conselho sobre investimento, tá? É para fins de conhecimento geral e estudantil Lembrando que todo investimento tem risco de percas e ganha, tá? Se você já gostou do tema, dá um joinha, compartilha Me ajuda a crescer o canal Se ficou alguma dúvida, comenta por favor, tá? Se você não viu as aulas anteriores, não perca, volte lá E vamos para o que interessa, tá bom? Vamos lá Vamos abrir aqui Abriu Bom, vamos lá Deixa eu abrir um gráfico novo do zero para fazer com você Tá bom, Sérgio? Vamos ver se você pega essa daqui Esse aqui é um gráfico do zero Deixa eu abrir Botar aqui o meu template Deixa eu remover todos os indicadores Deixa eu ver Remover Mais pra frente um dia aí Se a gente quiser você comentar aí Eu falo cada indicador desse Fechado Bom, aqui está o gráfico Bom, pessoal O que é Fibonacci, tá? É essa figurinha aqui no MetaTrade 4, tá? Você clica nela aqui Como que você Como que você traça ela? Pega o ponto mais alto e mais baixo Da sua carta, tá? Para mim saber se o mercado está subindo e descendo O que eu faço? Eu ponho uma linha média De 200, tá? Do período de 200 Mais pra frente eu vou estar explicando isso Como isso é uma parte prática aqui Que eu vou passar para o Pedro Para o Sérgio e para a Rê Vamos lá Pronto Eu sei que o mercado está subindo agora Porque a linha média É a linha que divide o mercado Entre alto e baixo, tá? Deixa eu dividir aqui para você Ó Você pode ver que Toda vez que ela está para cima O mercado sobe Sobe e desce Que está para baixo as velas O mercado desce, tá vendo? Passou ela, o mercado sobe Desceu, o mercado cai, tá? Então a gente sabe Que o mercado está para subir Como a gente quer fazer Entradas rápidas no mercado Vamos usar aqui Passar o Fibonacci Nos 15 minutos, tá? Você traça ele aqui Pega o ponto mais baixo da carta E leva no ponto mais alto da carta, tá? Vamos levar ele aqui Certo? Fechado Então Vamos tirar a linha média A gente já sabe que o mercado está subindo, tá? Deixa eu tirar a linha média Deleta Fechado Então se você reparar o mercado aqui Desde ontem Ó Que ele entrou Ele sobe, bate e desce Sobe, bate e desce Tá vendo? Sobe, bate e desce Você pode ver que quando ele passa Ele sobe Aqui teríamos várias entradas para fazer, tá? Uma entrada aqui que seria Aqui não entraria Não entraria Uma entrada aqui Pegaria o Profit aqui Entra aqui E sai aqui Tá bom? Dá mais uma entrada aqui Nessa vela vermelha E sai aqui E aqui Quando você vê Se essa primeira vermelha A gente daria entrada aqui E sairia aqui Tá? Bom Como o pessoal está trabalhando aqui Num gráfico mais baixo Vamos descer ele aqui Para 5 minutos Então Ou 1 minuto Deixa eu ver 1 minuto fica muito grande Eu não gosto de 1 minuto 5 minutos, tá? Você entrou Traçou ele lá em 15 minutos Primeiro Traçou o Fibonacci Pois a linha média Primeiro Sabe que o mercado está subindo Então você vai pôr o Fibonacci De baixo para cima Porque o mercado está subindo Certo? Número 1 Em 15 minutos Número 2 Joga lá no Nos 5 minutos E aqui a gente espera para ver Você pode ver Que cada Ele respeita bem a linha do Fibonacci Tá vendo? O mercado desceu 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 Aqui ó Desceu e depois subiu Parou Desceu e subiu Como que seria aqui A entrada nossa, tá? Eu vou Vou dar aqui Deixa eu ver Ó Eu faria uma entrada Com ela aqui Tá vendo? Ó Nesse valor 1.08687 E faria a minha saída do mercado Aqui antes dessa resistência Antes de bater Tá? Seria mais ou menos isso Que eu faria Se o mercado passar ali A linha de 23.6 Tá? Se não passar Deixa eu mudar Deixa eu mudar a cor Dessas linhas aqui Deixa eu ver Objetos List Deixa eu botar Elas aqui Vamos botar A cor dela Amarela Não vai confundir Com o Fibonacci Eu vou botar Um pink Porque é pra baixo De mercado De queda Tá? Então Praticamente É assim que funciona O Fibonacci Você usa ele como base Tá? Tem a parte mais teórica Mas como o nosso canal Aqui Ele Pra iniciantes Isso aqui é informação Para iniciantes Tá? Especialmente Pra Alguns amigos meus Tá? Então se ela passar O 23.6 Eu dou a entrada aqui E pego meu profite aqui Agora Se o mercado subir O que que eu faço? Eu daria uma entrada Nela Aqui E eu esperaria Passar a linha zero Tá vendo? Mas a princípio Vamos esperar Aqui o mercado Vamos deixar um tempinho Minuto Um minuto Tá vendo? Com um minuto Você pode ver Que ele respeitou Né? Olha Bate e desce Bate e desce Deixa eu botar Vamos lá Pessoal Praticamente é isso Né? Então vamos conversar Aqui Um tempo De uma hora Você pode ver Também no gráfico De uma hora Que ele respeita Bem as linhas Tá vendo? Olha Bateu Voltou Bateu Testou Voltou Vamos botar Em 15 minutos Olha o que eu vou fazer Aqui Eu vou Deixa eu botar Aqui uma linha Pra você ver Vou botar Vou deixar a rosa Minha de fibonacci Não Mas eu vou ter que trocar Pra você ver Como que respeita O Mercado Deixa eu ver aqui Deixa eu botar Essa daqui Agora De amarelo De novo Vamos botar de verde Qualquer cor Não Não é essa Vamos lá Então Vamos ver se ele vai bater Lá na marcação Que eu fiz Tá? Mas enquanto isso Eu quero mostrar Pra você Que o Mercado Respeita As linhas Né? Vamos lá Pronto Tá amarelo Então o fibonacci Acaba aqui Né? Vou botar outra linha Aqui Pra mostrar pra você O gráfico Vamos lá Um minuto Ó Vamos lá Por aqui Em todas as linhas Lembrando Que isso aqui É orientação Pra iniciantes Tá? Tô passando Meu conhecimento Com meus amigos Se você quiser acompanhar Ficou alguma dúvida Comenta Compartilha Tá? Então A gente marcou Em um gráfico Nos 15 minutos Eu vou pôr em uma hora Pra você ver Olha como que o Fibonacci Respeita Tá? Esqueci duas linhas Aqui As mais baixas Ó Como que o gráfico Respeita ele Ó Você pode ver Que ele bate e sobe Bate e sobe Tá? Vamos lá Mais uma linha Aqui Ó Entrada Outra entrada aqui Ó Vamos lá Nessa vela Entraria aqui Doji Reversão Tá descendo E tiraria o profit aqui Entraria aqui Profite aqui Esperaria ver se vai estourar Não Entra na segunda vela aqui Ó Entraria aqui Pegaria uma parte do meu ganho aqui Entendeu? E assim eu esperaria Esperaria um pouco Esperaria um pouco Dou olhando Às vezes não entrar no mercado Também é operar Tá? Porque às vezes você entra Achando que vai subir E perde dinheiro Ou seja Aqui ó Seria uma entrada boa aqui E pegaria o profit aqui E pegaria o profit aqui Aqui Vamos ver quantos pontos dá Essa entrada aqui Ó Se eu entrasse aqui na segunda vela Né? Deixa eu ver aqui Nessa segunda vela E batesse aqui ó Duzentos e Trezentos e dez Pipes Tá? Então A gente está focado Nos quinze minutos Aqui Vamos esperar Esse mercado Que ele não chega Eu quero tentar Deixar um vídeo Talvez fique longo Tá? Vamos ver Então o mercado aqui Já Já descartaríamos Essa entrada A princípio agora Tá? Vamos esperar Ver se ele chega Mas não está chegando Mas para você entender Tá Sérgio? Presta atenção Então você usa o Fibonacci Para traçar As entradas E a saída do mercado Tá? Você poderia deixar A ordem aqui Já agendada Mas vamos fazer Em outro gráfico Aqui enquanto esse não vai Vamos ver Ouro SD Beleza? Abri aqui Então deixa eu botar Aqui a minha tela Para você ver Sérgio Beleza Tá? Como que eu vou botar Aqui? Vamos fazer quinze minutos Vamos saber Se o mercado Está subindo Ou descendo Vamos lá Vamos botar Aqui um indicador Linha Móvel De duzentos Mercado subindo Tá? Show Fibonacci Ponto mais baixo Para o ponto mais alto Beleza? Traçei ele aqui Vamos traçar No final da vela Fechado Vou subir mais um pouco Agora já era Deixa ele aqui Tá? Então do ponto mais Por que do ponto baixo Para o mais alto? Porque o mercado Está subindo A linha média Me falou aqui Está vendo? O mercado está subindo Então Olha como que ele respeita Bate Bate Eu sei que o mercado Vai estar descendo aqui Eu acredito que o mercado Porque o ADX A linha vermelha Está cruzando E está entrando Na faixa de vinte Na faixa de vinte Tá? Então O mercado vai começar A cair Vamos ver aqui Nas velas de um minuto Como que ele respeita Está aqui nessa zona ainda Cinco minutos Ele ainda Ele ainda O mercado Vai começar a cair Mas ainda não teve Aquela Não chegou nos vinte aqui Você está vendo? Então vamos esperar Mas praticamente Sérgio A gente usa o mercado O seguinte Traçou A gente espera ele bater Na resistência E compra lá embaixo Entendeu? Bateu e comprou Para isso Que serve A linha de Fibonacci Olha uma entrada boa Aqui Ele deu a entrada aqui Compraria aqui E venderia ela aqui Então são algumas entradas Vamos ver um minuto Está subindo Poderia usar um grafo Cada velhinha dessa É um minuto Então você poderia Dar a entrada aqui Deixa eu ver aqui Aqui Nessa vela Porque o ADX Aqui embaixo Cruzou Está vendo? Compraria ela aqui Pegaria o Profit aqui Esperaria mais um pouco A linha verde Está aqui Está por cima Você pode ver Que ela está aqui Em duas linhas O canalzinho Está caranguejando Caranguejando Compraria ela aqui Que a linha verde Embaixo aqui subiu Seguraria Pegaria aqui de novo Está bom? Praticamente Isso aqui é um indicador Olha lá O mercado está descendo Vai chegar aqui na 23 Praticamente é isso Tá Sérgio? Ficou alguma dúvida? Você também aí Que chegou agora no canal Não viu os outros vídeos Acompanha os próximos vídeos aí Eu vou estar passando Uma parte mais teórica Uma parte mais prática Resumido Isso aqui foi Fibonacci Vamos abrir um outro gráfico Aleatório Antes de fechar Dólar americano Para dólar canadense Como eu faria uma entrada Agora para você ver Mais um outro Finalizando Vixe, agora O que eu falo? Se o mercado está subindo Ou está descendo Ah, não sei Deixa eu ver Indicadores Move orlanden Põe aqui Período 200 O mercado está descendo Por que o mercado está descendo? Porque a linha média de 200 O mercado está para baixo Então eu vou traçar Do lugar mais alto Para o lugar mais baixo Da carta Essa daqui está ao contrário Então eu vou pegar Esse ponto aqui E vou traçar Ela aqui Mais ou menos aqui O gráfico está em uma hora Talvez Quando a gente baixar Aqui para 15 minutos 5 minutos Olha como que o gráfico Como que respeita a linha Deixa eu tirar o zoom Está vendo? É que ficou com Eu passei o Fibonacci Em uma hora Ficou muito grande Deixa eu tirar aqui Indicadores Não Indicadores Objetos Fibonacci Deixa eu tirar Essa daqui Delete Fechado Então 15 minutos Deixa eu dar um zoom aqui Pronto O mercado está descendo Vou pegar aqui Do ponto mais alto Que bateu a última vez Na linha média Tá, Sérgio? Pega aqui E desço ela Até aqui A linha mais baixa Olha lá Parece até baixo Olha como que ele Bate e desce Bate e desce A gente trabalha Entre as linhas Tá, a princípio Seria isso Resumido Esse aqui é um alerta Deu aqui Tá, então aqui ó O mercado bateu aqui Segunda vela Abaixo da linha Do Fibonacci Eu vendo Tá, seguraria Subiria um pouquinho Lembrando Sempre stop loss Tá, a gente vai estar Trabalhando isso mais pra frente Deixaria descer Pra, pegaria o take profit Aqui Pra garantir Desceu Desceu Agora vamos esperar O mercado Deixa eu ver Aquele primeiro Que a gente abriu Olha lá O mercado subiu Vamos esperar Tá Mas, resumindo É isso Tá bom, Sérgio? Se ficou alguma dúvida aí Mais alguém que está assistindo Deixa o seu comentário Eu vou estar respondendo Olha como que respeita Bate e desce Bate e desce Ó, bate e desce Então, cada linha dessa Quando surge a primeira vela Fora, acima ou abaixo Você compra Então, você está aqui ó Primeira vela Comprou Segura Deixa ela lá Tá vendo? Desceu Segunda vela aqui pra baixo Ó, ó Ah E assim vai Tá bom? Muito obrigado a você que está assistindo Qualquer dúvida Comenta aí embaixo Essa daqui já foi uma parte Um pouquinho mais avançada Mais pra iniciante também Se ficou sua dúvida Deixa aí no comentário Compartilha Me ajuda a deixar Crescer esse canal E se você tem sugestão de vídeo Comenta que eu vou estar fazendo Seu vídeo Assim como o Sérgio pediu esse pra mim Comenta que eu vou estar passando pra você Tá bom? Um abraço Obrigado